Eu acho que pra mim, pessoalmente, é muito bom essa atividade. Eu acho que eu fico muito mais preparado, tanto fisicamente, eu fico mais inteiro, porque eu sempre estou treinando, eu sempre estou me mantendo num bom estado físico. E mentalmente também, eu acho que é bom estar acostumado com aquela energia da semana da luta, a energia de realmente lutar no octógono, porque é muito diferente do treino. E quanto mais eu luto, parece que mais eu me acostumo com isso. E por isso que eu gosto de me manter bem ativo. Quando eu recebi a notícia de que eu ia lutar com o Tyron Woodley, eu fiquei muito animado. Não é todo dia que a gente luta com um ex-campeão da categoria, do nível que tem o Tyron. Pra mim, essa é a luta mais importante até hoje na minha carreira. E estou muito preparado, estou muito animado com essa luta. Acho que vai ser uma grande luta. É um cara que tem um wrestling muito forte, tem aquela direita perigosa. E o que eu me preparei é tanto pra luta na parte em pé, que é o meu forte, é o que eu vou lá pra fazer, impor meu jogo em pé. Mas também trabalhei muito wrestling, muito chão. Pra estar preparado pra essa possibilidade, né? Eu acho que tem chance dele querer me botar pra baixo. E se for o que ele quiser fazer, eu vou estar afiado ali também. Pode pintar uma finalização. Eu me sinto confortável hoje enfrentando caras que vêm do wrestling. Eu acho até importante pra mim, porque o topo da categoria tem vários wrestlers de grande nível. Então é importante estar lutando com caras assim. E hoje eu me sinto completo, eu me sinto um lutador de MMA, tanto na parte em pé, né? Que é o meu forte, como no chão e no wrestling, que eu venho trabalhando muito ali em Brasília, com o Luiz, o Cubano, que tem um wrestling muito afiado. Durinho já lutou com ele, né? Então ele tem aquela visão de dentro, de ter pisado dentro do octógono como o Tyron Woodley. E eu tava lá, inclusive eu fui córner do Durinho pra aquela luta. E isso eu acho que vai ajudar bastante. Vai ajudar no sentido que eu já conheço um pouco do estilo do Woodley. Eu vi a luta ali pessoalmente, então consegui ver as expressões faciais, a atitude dele quando ele não tava se sentindo tão bem na luta. E isso vai ajudar muito. E o Durinho vai estar no meu córner também. Então ele vai estar ali diretamente dando instrução. E o Durinho conhece meu jogo, sabe quais ferramentas eu devo usar ali pra poder levar a melhor contra o Woodley. Com certeza isso aí vai ser um diferencial. Vencer no sábado, eu acho que isso me garante um adversário dentro do top 5. É isso que eu vou estar procurando. Mas logicamente o foco total agora é em vencer essa luta. Primeiro eu preciso ganhar do Woodley pra aí sim poder partir pra próxima parte. Fala galera. Sábado tem UFC 260. Eu vou estar lá no Fulminer 20 enfrentando o ex-campeão Tyron Woodley. Corre lá no combate e assiste minha luta. Torce pelo Brasil. Pus. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?